MÚSICA Você olha em volta e vê que todos são iguais E vem um desejo pra dividir tudo que tem Não se assuste, é o Natal que está chegando É a bondade se espalhando, é dezembro que chegou É a festa do amor e da família Que vem trazendo alegria, é o Natal que lhe abraçou É o tamanho que existe dentro de você Pois quando me dá é bem melhor do que receber É o tamanho que existe dentro de você Pois quando me dá é bem melhor do que receber MÚSICA MÚSICA Não se assuste, é o Natal que está chegando É a bondade se espalhando, é dezembro que chegou É a festa do amor e da família Que vem trazendo alegria, é o Natal que lhe abraçou É o papai que existe dentro de você Pois quando me dá é bem melhor do que receber É o papai que existe dentro de você Pois quando me dá é bem melhor do que receber É o papai que existe dentro de você Pois quando me dá é bem melhor do que receber É o papai que existe dentro de você Pois quando me dá é bem melhor do que receber 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 Tchau.